Item 12, processo para 2.500, 24.13, 2.77, recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletrobras e Elétrico Norte, em face do despacho 3.106 de 2011, emitido pela SFF, que não conheceu a reiteração do pedido de reembolso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, relativo ao ano de 2008, pela conta de consumo de combustíveis fósseis. O diretor relatou, original, o doutor Edivaldo Santana, e agora o relator do Voto Vista, o diretor Julião Coelho. Doutor Fred, esse é um caso que é um... como é Voto Vista, o importante é que haja a presença de todos os diretores. Eu já falei que o doutor Nelson está saindo por um compromisso externo e ele volta. Então nós vamos seguir a pauta sem o julgamento desse item e também sem o julgamento do item 3. Vamos aguardar o retorno do doutor Nelson. Caso o doutor Nelson não retorne a tempo, a gente faz uma suspensão até que ele volte. A gente suspende por uma hora até que ele volte. Vamos seguir com os demais itens, tirando o item 2 e esse item que foi agora chamado, e também os itens 17, na verdade 18 a 23. Vamos lá.